Música Que levou a mim Deixe-me Sozinho porque assim Eu vivei em paz Quero dizer que é bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tem, não sei Mas se tiver, levou a mim Eu vejo a noiceza Faltar comigo, temposa assim Vem dar para depois Ganhar meu carinho de mim Se eu aumento a voz Você faz vencinho E chora baixinho Diz que a emoção Pois é o coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei Que na verdade Carinho Você quer ganhar Um dia Gatinha Vai rosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer manha então Prenda no meu coração Quero ver você Quero ver você Tchau Tchau